Quero abrir aqui para todos e todas colaborarem, e penso que não só com perguntas, às vezes a gente precisa falar, e não necessariamente a gente tem que perguntar. A fala é um instrumento muito importante para a gente expressar os sentimentos também. E aí a gente pode abrir esse momento para isso. Então, a ideia é que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para poder tanto expressar sentimentos quanto fazer as perguntas, intervenções que cada um sente o desejo. Perguntas por escrito. Então, a gente tem a Rita ali, a Vitória, que vão poder pegar. Daiane e João também estão ali na pontinha. E perguntas no microfone. Tem os dois microfones. Todo mundo já veio aqui na Câmara, a grande maioria sabe como funciona o esquema. Tem microfone lá, tem microfone aqui. E a ideia é que a gente leve esse debate até meio dia, para poder ir almoçar com tranquilidade e retornar às 14h. Mas, se a gente passar, também não tem problema. Acho que um outro aviso é folha de avaliação, que tem aí na pastinha de vocês. A folhinha a gente vai recolher no final do dia, e ela é sempre muito importante para nós, porque nos ajuda a programar o próximo encontro e também o próximo ciclo de formação. Então, por favor, não esqueçam, no final do dia, de entregar para a gente. Está aberta a palavra. Pode, vem. Vou pedir para fazer a intervenção de dois a três minutos, para a gente dar tempo para as meninas. Bom dia a todos. Queria perguntar, falar mais especificamente para a Cláudia, a respeito de tudo que você colocou, a gente, ao mesmo tempo, tem um momento político complicado, de um candidato à presidência que afirma que não existe racismo no Brasil. E, quando você coloca a questão da imigração dos europeus após a abolição, eu já tive outros momentos de poder discutir sobre isso. E eu não posso deixar de pensar na minha história, na história dos meus antepassados, porque eu sou descendente de italianos que vieram nessa época. Então, automaticamente, eu começo a vislumbrar que lugar eu ocupo nessa teia. E é angustiante pensar que, de alguma forma, a minha história está ligada a isso, a exclusão da população negra dos lugares que não conseguem ainda ocupar. E a minha pergunta é, que não sei se tem resposta, mas é mais uma... Como que a gente faz... Porque, assim, aqui a gente trabalha com adolescentes de periferia, tudo que a gente ouviu de vocês duas, quer dizer, não é fácil, é difícil digerir, mas é familiar, de alguma forma, por causa da nossa vivência profissional, e, às vezes, até da vivência pessoal. Mas como fazer isso chegar até as pessoas que precisam ter essas informações? As pessoas que acreditam que não têm racismo no Brasil, que acompanham a vida a partir da televisão, do jornal... Sabe, o que a gente precisa fazer para, de fato, o Brasil, os brasileiros se conscientizarem dessa realidade do racismo e do genocídio da população, da juventude negra no Brasil, e tudo isso. Só um minutinho. Você pode se apresentar, dizer de onde você vem? Meu nome é Leandro e eu sou técnico do MSC da Lapa. Sou formado em psicologia. Tudo bem? Uma rodada de perguntas? A gente faz uma geral? Pode vir. Meu nome é Luciano, eu sou jornalista, estudo também essa questão da violência aqui, na ECA e tal. E eu queria saber, Natasha, como que a imprensa legitima os casos de abusos policiais no Rio de Janeiro? E como que a gente, jornalista, pode fazer para criar um outro discurso, uma outra construção na hora de relatar esses casos? Mais alguém? Alguma pergunta por escrito? Pergunta para a Cláudia, Silmara de Guarulhos. Chamou-me a atenção o fato de, na foto das mães em Lutos, Zona Leste, a maioria dos familiares não serem negros. Qual seria a explicação para este fato? Silmara? Mais alguém, gente? Bora, pode vir. E aí, depois, as cinco perguntas, tudo bem? E a gente fechar? Bom dia. Eu sou Luiz Nascimento, ex-conselheiro tutelar, psicólogo, e atuante na Zona Norte de Osasco. Queria fazer para Natasha uma pergunta, mas também, sem querer também fugir do assunto, porque eu entendo, a gente às vezes escuta falar sobre a questão de milícia, sua caracterização de milícia, porque eu conheço milícia, a milícia da mídia é diferente da milícia da realidade. Então, e também são, não deixam de ser sua filosofia da milícia, exterminar menores, que é uma das suas filosofias. E quem que, não comprometendo você, Natasha, quem que patrocina essa milícia? Se é feita só por policiais, por civis, políticas, etc., etc., mais ou menos. Obrigada. Mais alguém, gente? Vem, pega aí, Cleide. Queria parabenizar as meninas que fizeram a apresentação. Natasha, eu queria te perguntar uma coisa que fiquei curiosa, porque eu achei muito ousada essa tua pesquisa. Você encontrou alguma dificuldade? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória de pesquisa, porque eu achei que foi, assim, muito louvável e guerreira até. Estar aqui contando isso, para mim, é muito surpreendente, considerando os níveis de violência que a gente vivencia no nosso cotidiano, e principalmente da violência policial. Só isso. Vou, então, fechar esse bloquinho. Pensem em mais perguntas, contribuições, para a gente abrir outro bloquinho. Tudo bem? Então, ficou Leandro. O meu amigo jornalista, eu não anotei o nome. Luciano, Silmara, Luiz Nascimento e a Cleide. Tudo bem, meninas? Posso passar a palavra aí? Fiquem à vontade. Respondendo a questão do Leandro, de como a gente faz para... Essa realidade, chegar até as pessoas. Olha, até 1995, o Brasil não se reconhecia como um país racista. Só em 1996, o quesito raça-cor foi colocado nos atestados de óbito, e, a partir daí, a gente pôde ter a dimensão dos números do genocídio. Lá, em 1950, como eu contei para vocês, eles ainda acreditavam piamente que tinha uma democracia racial, e foi feita uma pesquisa para ajudar a desconstruir isso. Então, todos esses processos, eles envolveram articulação, especialmente do movimento social negro, que, junto com diversos outros, começou a reivindicar e a trazer visibilidade de que o Brasil é um país racista. E acabou disparando diversas lutas e movimentos por resistência. Se hoje a gente discute a questão das ações afirmativas, foi por conta dessas articulações. Tem diversas pesquisas na universidade, tentando dar visibilidade para isso, programas, pessoas que trabalham nessas áreas. Então, a gente tem um processo de construção de contranarrativas. Então, como a gente faz para dar visibilidade? É o que está acontecendo, se articulando, ora em movimento social, ora ali no seu atendimento, ora em processos formativos com as famílias, com as pessoas que a gente atende, num filme, num programa de TV, numa pesquisa. Eu tinha um desejo muito grande que a minha pesquisa não ficasse na gaveta. E daí comecei um processo de... Me chamavam para a escola da esquina e eu ia para falar da pesquisa. Aqui na defensoria, rodas de conversa, porque isso tem que ser assunto do boteco, do churrasco de família. Então, é um processo permanente de construção de contranarrativas e de dar visibilidade para esses processos. Um dia, eu fui falar no encontro de gestores de uma instituição de ensino grande, apresentei esses dados. Aí, no final, falaram, olha, eu acho que não tem racismo, isso é coisa do passado. Aí eu falei, tudo bem, quantos gestores negros tem aqui nessa sala? Nenhum. Quantos professores negros e negras você já teve? Aí a pessoa, por que será? Não é natural. E daí, no final, essa pessoa falou, olha, eu acho que vou olhar melhor para o meu processo seletivo. Enfim, não sou inocente, eu sei que tem pessoas que não vão se mobilizar, mas a gente está nesse processo, sabe? De discursar, de trazer outras narrativas e de dar visibilidade para essa questão. Hoje, a gente discute sobre isso. Em 1930, a gente nem falava. E daí a Silmara fala, uma explicação para que, naquela foto, não tivesse tantas pessoas com uma pigmentação mais escura, você diz, porque a gente sabe que ser negro e negra são diversas matizes. A gente tem um processo de miscigenação, então, por mais a pele é um pouco mais clara, mas a gente entende que a pessoa é negro e negra. Ali naquela foto, tem as mães, tem militantes, pessoas que participam e que defendem e denunciam essa questão também. Em sua maioria, talvez não seja negra, bem pigmentada, como eu, mas muitas pessoas afrodescendentes. Mas talvez ali na foto a gente não consiga visualizar, mas a gente sabe a cor dos meninos e minas que vocês atendem, não sabe? A gente sabe o percentual do encarceramento, a gente não sabe? No filme, no trecho que a Natasha mostrou, vocês viram a cor dos meninos, não viram? Então, a foto talvez não represente fielmente essa realidade, mas não tem como negar. Acho que quem perguntou nem era isso, para explicar aqui na foto, mas eu quero dizer que tem diversas tonalidades de negritude e é um processo, são mães, enfim. A morte é negra. É isso. Ah, sim. Ah, claro. Não, sim. Eu achei que as mães foram mais retinas, nós somos, a pessoa estaria mais naturalizada, e assim, ah, não, você teve um filho, dois, três, não vale a pena me dar, porque sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Sim. Eu ouço do meu pai, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Por isso que eu achei que as mães teriam uma dificuldade de serem mobilizadas para a mãe, para a mãe, estariam assim e desesperançadas. Você pode repetir a fala dela, Cláudia, porque está filmando. Ah, está. Vamos ver se eu consegui. Você falou que talvez as mães é com uma tonalidade de pele mais escura, é isso. Talvez, por todo esse processo de violência recorrente, tenham mais dificuldade de se mobilizar, e isso acaba dificultando, portanto, de todo esse processo de violência. Foi isso? Pode ser? O interessante é que a gente acaba, eu acho que esse lugar também de alguém que se afeta, com isso que pesquisa, é que a gente acaba não tendo todas as respostas. Em processos como esse, a gente pode vir com outras provocações também. Então, acho que eu vou pensar também mais sobre isso. Vou complementar essa resposta. As mães sempre falam o quanto é difícil, quando acontece um assassinato pela polícia na favela, mobilizar os familiares sobre a importância de ir contra o sistema de justiça. e é uma parcela muito pequena de mães que estão na luta, por uma série de processos, principalmente pelo medo, mas sim por essa legitimação das mortes dos seus próprios filhos. Eu dei aula há três anos na Maré, e eu estava muito próxima de familiares e de amigos, de pessoas que... Teve um dia que eu estava lá e que... Um menino foi morto e um aluno meu não foi para a aula, porque ele foi ajudar a socorrer o amigo. Ele entrou na linha de tiro do caveirão para tirar o amigo ferido, que tinha sido atingido pelo caveirão. E aí eu vi a mãe dele, que trabalhava nesse instituto comigo, dando esporro nele. Como é que você entrou na linha de tiro do caveirão? Você está maluco? E eu falava, Kelly, ele salvou o amigo dele. Ele tentou salvar. O amigo chegou com vida no hospital, mas depois morreu. Levou um tiro no abdômen, uma criança de 15 anos. E aí eu fiquei muito angustiada com isso, e com uma série de outras mortes, mas nesse dia eu me lembro perfeitamente, todo mundo conhecia a família desse menino. E os próprios amigos e a família, mas ele era envolvido. Então, essa crença de que se existe um envolvimento com atividades ilícitas, que eles mesmos falam, ou é cadeia, ou é cadeira de rodas, ou é morte. E a legitimação da família disso, de que ele buscou isso. Então, esse é o genocídio, que vai calando todo mundo, que todo mundo vai aceitando. Então, essas mães que estão na luta, a gente tem que respeitá-las muito, porque elas estão resistindo dentro da própria favela, dos próprios locais onde seus filhos foram mortos, e às vezes não tem o apoio das pessoas, porque acham que elas estão incitando a polícia e pondo a comunidade na mira da polícia também. Sabe, só fazer um relato também de quanto esse processo envolve também medo e vergonha. Eu tive um primo da Wilson, para quem eu deixo aqui a dissertação, ele foi assassinado com 22 anos. E na minha família isso é um tabu. Minha mãe que foi reconhecer o corpo, as minhas tias não falavam, elas tinham vergonha, ele fazia uso abusivo de álcool e drogas, mas isso não justifica que alguém seja assassinado. Então, elas não tinham coragem de comentar do assunto. Imagine se mobilizar para fazer alguma coisa, porque gera com isso, as pessoas te apontam, elas falam de você, você não deu conta, você não cuidou. Então, é uma forma também de honrar essas memórias. Não tem justificativa para assassinato. bem, e aí a gente lê cotidianamente na imprensa, principalmente no Rio. No Rio, o Jornal Extra criou uma editoria da guerra. Aí já mostra bastante de que narrativa que eles estão construindo. Quem são as fontes da mídia, da grande mídia? É a polícia, a Secretaria de Segurança Pública. Eu trabalhei em jornal. Aí tem um lugar que é a ronda da polícia. Aí você fica ligando para os batalhões e para as delegacias para saber qual é a ocorrência. Teve uma vez que eu era super novinha, tinha 19 anos, e me mandaram, eu era estagiária, me mandaram para cobrir a guerra de facções na Rocinha. Era Dudu versus Lulu. E aí eu falei, então tá, cheguei lá, aí eu comecei a subir o morro. Falei, vou falar com os moradores. Aí todo mundo, não, 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 não pode falar com os moradores. Falei, como assim, gente? Como é que vai cobrir o que está acontecendo na favela? Você fala, não, mas não pode, que é arriscado, que não sei o quê, que ninguém quer falar. E aí é uma inércia. As pessoas estão anestesiadas. Depois que morreu o Tim Lopes, claro, o Tim Lopes estava fazendo filmagens da boca, do baile funk lá dentro. Qualquer pessoa que faça uma denúncia desse tipo vai estar se colocando em risco. Mas você conversar com moradores, toda vez que você quer conversar com moradores, eu te garanto que vocês vão conseguir falar com moradores que querem contar. Mas eles podem não querer, como muitos jornalistas querem, que apareça com a cara e que diga o nome, sobrenome onde mora, porque aí eles vão se colocar em risco. Mas o que eu sugiro para os jornalistas é que contactem os coletivos de mediativismo, as mães que são referência. Então, aqui em São Paulo tem as mães da Leste, tem as mães da Sul, tem as mães de Maio. Garanto que, se vocês contactarem uma dessas mães, elas vão saber fazer uma ponte com alguém que mora, sei lá, em Sapopemba, que foi que perdeu o filho. E, assim, elas vão se ajudando. E a internet, né, gente? Eu filmei, você mencionou, eu fiquei emocionada que no começo você mencionou as vítimas da chacina de Costa Barros, o Wesley, o Carlinhos, o Betinho, que foram cinco meninos assassinados num carro com 111 tiros, no Rio de Janeiro. Eu estava começando a fazer o filme, eu tinha vontade de acompanhar um caso desde os primeiros momentos. Tem casos em diferentes momentos no filme. E aí o que eu fiz? Eu entrei no Facebook, na postagem com a foto deles, que eles tinham ido no Parque de Madureira, no dia seguinte, eles tinham sido mortos às 11 da noite, isso era, sei lá, duas horas da tarde, três horas da tarde do dia seguinte. E aí todo mundo é marcado na foto, né? E aí os amigos comentam. Eu fui mandando mensagem para uma série de meninos que tinham comentado, não sei o que. Em 20 minutos eu cheguei num menino que sobreviveu, que estava na moto, por inbox. Então, assim, as redes sociais são uma grande ferramenta de você chegar às vítimas, né? Acho que nesse ponto pode esclarecer muita coisa. Só não apura quem não quer, gente. E aí não é que não quer, é porque faz parte dessa máquina genocida, né? Nada. Você acha que a mídia conta por isso? É por preguiça, é por comodidade, é por medo? É porque ela quer vender jornal, e boa parte da sociedade legitima essas mortes e quer ver o sangue escorrendo na favela. Então, assim, você espreme o jornal, sai sangue, e a população gosta, né? A mídia apoiou a UPP no Rio de Janeiro. Aliás, muita gente, inclusive pesquisadores acadêmicos, o que gerou uma série de tensões na academia lá no Rio de Janeiro, né? Porque quem... Que favelado foi consultado sobre a UPP? E aí todo um projeto de marketing político, marketing dos grandes eventos, né? E o cinturão das UPPs era exatamente nos lugares onde tinham hotéis e aparatos de hospedagem dos atletas. A gente teve o Pan-Americano, a gente teve a Olimpíada, a gente teve a Copa do Mundo, e nas vésperas de cada grande evento a gente tinha chacinas e mais chacinas. A gente teve a famosa chacina do Pan. Foram 19 mortes pelo BOP e 40 feridos no Complexo do Alemão em 2007. E aí, quando você tem a ocupação do Alemão em 2010, tem aquela espetacularização ao vivo. Olha os bandidos fugindo. Ah, mas a polícia podia ter atirado e não atirou? Olha! Então, isso da mídia, gente. Enfim, sobre... Vou responder a questão das resistências à pesquisa e ao campo antes. Cleide, né? Bem, durante muito tempo eu era somente uma pesquisadora acadêmica, 10 anos mais nova, que parece uma estagiária que fica lá na delegacia. Gente, trabalho de campo é persistência. E aí fazer campo dentro das instituições do sistema de justiça é você sentar lá, ficar conversando, anotando. Aí você pede, ah, vou ler um inquérito. Aí você lê. Posso acompanhar um atendimento? Quais outros casos você tem? Aí vai trocando uma ideia. E a dificuldade é que muitas vezes você chega numa delegacia e eles olham e falam, não, mas pode falar que você defende direitos humanos? Pode falar que não sei o quê? E aí, na postura antropológica, você quer ouvir o que o outro tem para falar. Mas, enfim, você tem que engajar em conversas. Então, você tem que vivenciar um pouco daquele cotidiano dali de dentro, que é muito difícil estar dentro de uma delegacia, vendo os policiais atuando daquele jeito. Tem que engolir sapo. Tem que se segurar para não fazer caras e bocas, para você não gerar... Mas, em determinados momentos, tem que questionar. Mas por que você falou assim? Mas por que você decidiu por não ir no local? Mas por que gerar situações de desconforto também para que você tenha essas respostas? Mas é persistência. E aí, semanalmente, quando eu fazia pesquisa no Degas, eu ia semanalmente, ficava com os adolescentes e fazia... Etnografia, você parece que não está fazendo nada. Não é ficar fazendo entrevista, 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 entrevista. O que eu gosto de fazer é etnografia. Você estar ali com as pessoas vivenciando um pouco daquela realidade. Então, se colocar... E deixar as pessoas virem te perguntar também, porque essas perguntas vêm de algum lugar. Muitas vezes a pergunta fala mais do que uma resposta ou o que você está buscando. Então, isso é interessante. A perspectiva antropológica, você tem que estar aberto a escutar. E, às vezes, uma informação que, inicialmente, você não anotou ou não percebeu como importante, lá na frente você vai compreendendo o que estava ali imbricado, que relações. Agora, esse momento atual que eu estou vivendo, eu saí da academia e fui fazer um filme. E aí eu estou publicamente mostrando essas cenas da polícia. Então, é um momento diferente. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente para eu ir dentro do sistema de justiça. Mas eu continuo fazendo pesquisa dentro do Ministério Público, acompanhando os casos dos familiares. Você tem que pegar essas pequenas brechas que são abertas e ir caminhando com muita calma, porque, por exemplo, quem puder ver o filme amanhã ou depois, em outra situação, tem uma defensora pública que eu levei dois anos para conseguir autorização de voz dela. Ela não queria aparecer no filme, porque ela defende um policial no júri que aparece do filme. E ela não queria que eu pusesse o caso no filme, que é o caso do Shawan, porque ela achava que, se eu fizesse o filme antes do júri, que eu ia influenciar os jurados. Eu esperei, eu atrasei a realização do filme. Então, assim, passa por relações de confiança, de diálogo, de olhar nos olhos das pessoas, sejam lá quem elas forem, de não violentá-las também. Se a gente não quer que a polícia seja violentada na favela, a gente também não pode violentar os policiais com quem a gente está interagindo. É muito difícil fazer determinados campos. No filme, eu tive que ter autorização de todo mundo que estava na audiência, inclusive a defesa, inclusive os policiais. Então, eu tive que ir na carceragem e falar com todos os policiais. E eu já conhecia as mães desses meninos assassinados e eu conhecia os algozes. Foi, assim, um dos processos mais difíceis que eu vivia no campo. Mas como olhar para essas pessoas enquanto humanos também. Claro, eles estão apertando o fuzil, nesse processo de genocídio, que é o Estado que está mandando eles lá, mas eu não podia chegar e fazer igual a grande mídia e apontar a minha câmera e falar que tem autorização do juiz, que eu vou filmar a audiência. Não, espera aí. Eu explicava. Estou fazendo um filme sobre homicídios praticados pela polícia em situações inicialmente consideradas como uma antirresistência. Tinha alguns que conversavam, tinha outros que não queriam nem falar comigo, tinha outros que gritavam. Enfim, eu amo fazer campo. Inclusive, eu acho até que eu não fiquei tanto na academia, porque o meu lance é estar no campo. Sobre milícia. Bem, as milícias elegem os governadores e prefeitos no Rio de Janeiro. A milícia elegeu o governo do PMDB, que está no terceiro mandato. Cadê o... Ah, você que perguntou. Atualmente, Alba Zaluar, que é pesquisadora da UERJ, foi uma das primeiras pessoas que escreveu sobre tráfico de drogas, escreveu sobre a cidade de Deus. Ela faz a contabilização dos domínios territoriais no Rio de Janeiro, que a gente tem isso. Aqui em São Paulo é um pouco diferente. Tem a coisa da boca, que você paga para o PCC, mas não necessariamente aquele território é do PCC. Lá no Rio de Janeiro, o território é do Comando Vermelho, é do Amigos dos Amigos, é da milícia. Ou, tem uma inovação agora, a milícia toma junto com o tráfico, e aí a milícia cobra botijão de gás, gatonete, segurança, mas deixa o tráfico vender droga. Então, já tem uma parceria entre a milícia contra o Comando Vermelho, porque, tradicionalmente, as polícias têm uma guerra contra o Comando Vermelho, então elas se associam muito mais aos Amigos dos Amigos e ao Terceiro Comando. Então, a Alba Zaluar vem computando esses números de... É muito triste esse computo macabro, mas, atualmente, tem mais favelas e comunidades sob domínio da milícia do que do próprio Comando Vermelho, que, historicamente, era quem mais tinha domínio territorial no Rio de Janeiro. Em termos de população, o Comando Vermelho e as outras facções ainda estão nas áreas com mais população, porque, com a especulação imobiliária, na zona oeste do Rio, que é onde fizeram todo o aparato de estádios, etc., que é uma área da Barra, Recreio, Jacarepaguá, para quem já foi no Rio, a milícia foi se expandindo para esses lugares de loteamento, de grilagem, ganhando muito dinheiro com especulação imobiliária na zona oeste. Então, por que a Marielle foi morta? Porque ela era uma vereadora que estava cotidianamente resistindo aos pequenos lucros que a milícia tem na zona oeste, com especulação imobiliária, com mudança de parâmetro de construção, com uma série de coisinhas básicas, enfim, ela também foi um recado para a intervenção, ou seja, a intervenção veio com o discurso de que vamos contra a corrupção, e aí logo depois mata uma vereadora. Contra quem mesmo vocês vão? Então, infelizmente, 2018 é para ter medo mesmo. Obrigada. São 12h05. Mais perguntas? A gente faz mais uma rodadinha, tem alguém mais interessado, interessada? Quer? Pode vir. Mais alguém, gente, que daí já começa a ser... Vem, Bel? Bel, já fica aqui desse lado, que aí a gente já vai organizando. Bom dia. Eu sou o Pedro, morador na zona leste, e também atuo em serviço de medida. É bem importante essa conversa, inclusive, parabéns tanto à Cláudia quanto à Natasha, que trouxeram esse tema. No Brasil, parece que falar da questão racial parece ser um debate superado, e a gente está vendo que não é. Inclusive, se deixar, acho que a gente precisa muito ter mais tempo para poder conversar sobre isso, sobre um tema que tanto pega a gente. E aí eu queria trazer algumas provocações, mas também que, ao mesmo tempo, é também a gente refletir, e aí refletir junto nesse processo, em relação... E aí fiquem muito à vontade vocês duas a poder falar. O primeiro que é sobre a questão da lei, que ainda não foi aplicada, não foi executada. A lei que passou por mudança desde 2003, depois de 2009, e que até nos dias atuais, no Brasil, ainda retratar sobre os negros, é sobre o processo da escravidão. Enfim, mas aí o que vocês acham disso? E a gente falou tanto dos profissionais de polícia, que tanto são os causadores, executadores, e aí fica uma questão. Qual é a cor desses profissionais? Em diálogo até com a gente também. Qual é a cor desses profissionais e por que tanto persegue os seus iguais? E, por último, acho que a gente também não é só momento de lutos, mas também é momento de respiros, até para nós também, enquanto defensores, enquanto identidade. Quais são os movimentos sérios que vocês conhecem, tanto aqui de São Paulo, pela Cláudia, quanto pelo Rio, pela Natasha? E aí até também, acho que é legal também um convite para nós, a partir dessas falas, desses movimentos, de a gente também se somar nessas lutas. E não... Eu sei que é muito difícil para nós, mas é importante também estar aí. E parabéns pela mesa também, pela organização. Obrigado. Bel? Bati. Está não, Bel? Então, meu nome é Isabel, agora está? Sou assistente social, trabalho no Ministério Público. e eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia. Você mostrou um slide, que a população em São Paulo, acho que é da cidade, a população, a maior parte, é branca, e 34% se declarou negra. E eu acho que esse dado, ele precisa também de outras reflexões, porque a gente sabe que o estado de São Paulo, a cidade é um estado bastante conservador, bastante racista. E como que é, como essas pesquisas são autodeclaração, quer dizer, como que é se autodeclarar negro em São Paulo? Eu acho que hoje isso tem mudado, mas eu fico pensando nessa autodeclaração, até por uma experiência pessoal, porque muitas vezes, quando eu viajo, eu me apresento, as pessoas falam, ah, você é do Rio? Ah, você é da Bahia? E, por último, eu sou de São Paulo. Como se não tivessem negros em São Paulo, como a gente não tivesse uma escravidão nas fazendas, no interior, e até eu fui buscar disso, enfim, dos meus avós, dos avós, onde eles nasceram, de onde eles vieram. Então, quanto esse dado, também não pode estar ligado a isso. Então, as pessoas não se autodeclararem. E acho que talvez é um movimento, tem tido uma mudança nesse sentido, mas é também pensar esses dados nesse contexto, até porque o Neymar, o jogador, onde é que jogaram uma banana para ele no campo, quando ele estava jogando fora, perguntaram, e aí, Neymar, como que foi isso? Jogaram uma banana, o que você acha do racismo? Aí o Neymar disse, não, mas eu não sou negro. Então, assim, como que as pessoas olham para essa fala dele, como estamos nesse estado, nessa cidade, e as pessoas se autodeclararem? Então, acho que se esse dado pudesse, se você pensa também em relação a isso. E a outra coisa é sobre, não sei se é esse termo que estão usando, mas o colorismo, que isso... Eu não sei, tem horas... Eu preciso me aprofundar nisso, mas até que ponto isso também não enfraquece a luta? Porque esses com essa tonalidade mais sofrem menos, ou aqueles com a tonalidade sofrem mais. Acho que até a gente pode pensar, mas o quanto isso também não pode chegar no momento de enfraquecer uma luta, porque eu me considero, enfim, diferente ou de outra cor, sei lá. Obrigada. Meu nome é Aleixo, sou terapeuta ocupacional do Capes Infantil da SEV. Por coincidência, hoje pela manhã saiu no jornal o número de mortes provocadas por policiais. No Brasil, 3.022. Nos Estados Unidos, 461. No Reino Unido, 1. É só para estar informando isso. Agora vai funcionar um pouquinho também como um desabafo. Bom, a gente do Capes Infantil, que tem mais duas colegas aqui, a gente faz atuações também na região da Cracolândia, onde tem uma população vulnerável. E é bem um desabafo. Foi muito constrangedor. Não foi recente, mas aconteceu. Eu, estando com a camisa do Capes e o crachá, a polícia me emparedar e me obrigar a fazer o backup do meu celular. Eu tive que fazer o backup do meu celular, porque eles achavam que eu estava filmando a ação da polícia, sendo que ali a gente não consegue nem pegar no celular. Então, funciona um pouco mais como desabafo isso. A outra questão que eu queria perguntar é se, recentemente, agora, eu ouvi falar muito sobre racismo reverso. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa questão, porque até então eu fico muito nessa dúvida do quanto me problematiza, o quanto também não há um processo, uma ideação, não sei, de vitimização também. Só para ter uma ideia. Pode. Venha cá. Se tiver mais alguém, já pode vir aqui para frente ou mandar o papelzinho, está bom, gente? Para a gente fechar esse bloco. Meu nome é Carolina, sou estagiária de serviço social no Crase Piranga. E minha pergunta é para a Natasha. Na verdade, é uma dúvida que surgiu durante a sua fala. Quando você citou referente à delegada que citou somente as falas do policial, você acha que o fato deles colocarem só o depoimento dos policiais, enfim, os juízes, os delegados, enfim, não têm medo de alguma repressão que possa vir a surgir. E, por conta disso, eles escutam a parte interessada e não a parte que sofreu o ato. E também eu gostaria... Eu nunca tinha escutado falar sobre o caso do Shawan e do Alan. Se você pode falar se a família e o próprio Shawan sofreu alguma repressão referente ao depoimento dele e qual situação que ele se encontra hoje em dia. Obrigada. Mais alguma pergunta? A gente não encerra aqui na parte. Então, bora lá, Pathy. Dá para ver. Bom dia. Eu queria agradecer a participação de vocês, muito importante aqui para a gente. Eu queria, se puder comentar um pouco, eu trabalho no Núcleo da Infância e Juventude, da Defensoria, como assistente social, também atendendo algumas famílias que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. E eu queria, se puder comentar um pouco, até pela vivência e aproximação com as famílias e adolescentes nos territórios por onde você pode ter a oportunidade de ouvir, qual a importância de que nós, que estamos no dia a dia trabalhando com os adolescentes e com as famílias, possamos criar mais espaços para romper esse silêncio também. E que as mães possam ser acolhidas e não ter banalizado, mais uma vez, e muitas vezes diante de nós profissionais também, esse homicídio. Porque é comum a gente também estar atendendo e perceber, no discurso da própria mãe, o quanto esse espaço que legitima e que reconhece que foi uma injustiça e que aconteceu independente, inclusive, do filho estar naquele momento no ato infracional ou não, por exemplo, que não justifica essa morte. E o quanto a gente também percebe nesses espaços, às vezes, a falta dessa escuta. E até discurso que, às vezes, legitimam a morte. Ah, também estava envolvido com coisa errada. Se vocês puderem comentar um pouco isso, a importância. A gente tem percebido o quanto é importante para as mães. Porque, às vezes, a gente se sente também como profissional, de mãos atadas, e sem ter uma resposta que possa modificar totalmente essa situação. Mas essa escuta e criar esses espaços também são um passo importante, pelo menos é o que a gente tem ouvido. se vocês puderem comentar um pouco. Vou passar, então, para a Natasha e Cláudia, para as considerações finais, para a resposta. Agradecer mais uma vez. Imensamente feliz aqui com a presença. Só fazer um adendinho, que eu não consegui segurar aqui. Eu sei que não é o tema de pesquisa de nenhuma das duas, mas hoje a gente discute muito a questão da militarização da polícia. E aí, queria só uma opinião de vocês em relação à desmilitarização e o quanto isso contribuiria ou não para evitar as mortes. Acho que... Já tomei o microfone. Vou começar pelo final. Eu sou, claro, a favor da desmilitarização. Eu acho que, compreendendo que são duas polícias e que eu acho que só o Brasil, mais dois ou três países no mundo todo, tem duas polícias. A gente precisa de uma polícia de ciclo único que não seja militarizada. A polícia foi fundada em 1808 pelo Império. Guarda Imperial, Capitães do Mato. O que ela está fazendo hoje? A mesma coisa para a qual ela foi criada. Então, a gente precisa desmilitarizar. Eu sou totalmente a favor da desmilitarização. A visão de mundo dos militares, da lei, da ordem, da necessidade de conter e pacificar. Esse discurso é muito perigoso. Então, é preocupante que lá no Rio de Janeiro, dentro do Ministério Público, eu fui assistir a um debate sobre segurança pública e a polícia militar foi fazer uma fala a favor da militarização das escolas e usou como exemplo uma escola em que, olha, que índices incríveis, eles estão passando vestibular em uma escola em Niterói militarizada, uma escola que não tinha nada a ver. Então, isso foi uma fala oficial do comando da polícia militar, dentro do Ministério Público, uma plateia de jornalistas e de operadores do direito a favor da militarização da educação. A gente já tem a militarização da educação com a presença de policiais dentro das escolas, o que é um absurdo, em escolas públicas, porque em escolas particulares, eles ficam do lado de fora. Então, é muito complicado. Eu nem moro em favela, mas minhas filhas saberem o que é um fuzil, porque a polícia já apontou um fuzil para o nosso carro, porque estava de noite, a gente estava passando perto de uma favela, e no meu carro tem vidro fumê. E aí, quem mora na favela já sabe todos os tipos de armas, já perdeu pessoas. Então, o que esses jovens de sete, oito anos estão vivenciando a partir desse processo de ultramilitarização? Então, sobre as mães, que a Patrícia trouxe, eu acho que esse primeiro passo da escuta é um passo importantíssimo, porque eu sei que vocês estão em um lugar que dentro do Degase eu tinha um pouco de uma angústia, porque os técnicos têm que fazer relatórios dentro do Degase para o juiz, sugerindo a progressão da medida ou não. E aí, os adolescentes conversavam comigo e falavam, pô, isso eu posso falar com você, porque você não é técnica, você não vai fazer relatório. Porque eles tinham sigilo. Então, é muito difícil esse lugar do técnico. Como priorizar o atendimento ao adolescente e às famílias e não ao sistema de justiça? Claro, a maior parte das pessoas que estão aqui trabalham na defensoria, que está na contra-engrenagem. Mas muita gente trabalha dentro de vara, dentro de unidade. É preciso deixar certas coisas fora dos relatórios. Eu sei que vocês fazem isso, porque os técnicos são grandes aliados. Mas o ideal seria que vocês não tivessem que fazer relatórios que fossem para o juiz, que fosse um atendimento para os adolescentes, um serviço prestado, de atendimento psicossocial, e não um relatório com caráter que pode gerar mais punição. Olha, o seu relatório está dizendo que você faltou a aula, que você não tirou nota boa, que isso, que aquilo, e aí gera mais punição pelo judiciário. Agora, em relação aos familiares, eles têm que ser parte disso. Eles têm que ter fala também. Não só o adolescente, mas é a família que vai acompanhar o adolescente, é a família que, quando acontece uma tragédia que vai correr atrás, é a mãe, é a mulher negra. E eu acho que é preciso abrir espaço para essa fala, para que ela aconteça. Porque nem sempre ela tem relação direta com aquele ato infracional que está ali diante de vocês, mas possibilidade de encaminhamento para outros núcleos da defensoria, núcleos de direitos humanos, então, um diálogo interno na defensoria, um diálogo com os movimentos sociais. Então, poxa, você já ouviu falar das mães de maio. Isso seria uma coisa legal de fazer, ter um familiar aqui para falar. Porque elas fazem essa ponte e elas se fortalecem. É difícil trazê-las para a luta e querer que elas judicializem essas violações. E é muito difícil a gente querer exigir que elas deem esse passo para a judicialização. Mas só de escutar e de poder ter essa rede de apoio, seja internamente na defensoria, seja com outros coletivos e movimentos, acho que isso já dá uma força enorme para elas, porque é assim que elas seguram a onda, em contato com outras mães, em contato com pessoas que querem escutar. E elas ficam muito agradecidas, muito, só pela escuta. É tão emocionante. O Shao An, hoje em dia, o Shao An carrega um tiro de 7.62 no peito dele. Quem que me fez essa pergunta mesmo? O tiro que entrou no peito dele, entrou e saiu do amigo dele que morreu. Quem é que é condenado por tudo isso? É o Shao An. Ele queria ser jogador de futebol e ele não passa no exame médico, ele tem um tiro de fuzil no peito. E ficou alojado entre a costela, milímetros do coração. Mas ele é uma pessoa tão positiva, quando fez um ano da tragédia, eu mandei uma mensagem para ele, liguei para ele e falei, poxa, Shao An, esse dia da tragédia, ele disse, tragédia não, milagre, eu estou aqui. Então, ele tem uma alegria, esse menino, que é uma coisa. Aí ultrapassa questões sociológicas, porque ele é uma luz incandescente. A família do Shao An não correu muito atrás de querer incriminar o policial, e sim descriminalizar o Shao An, porque o Shao An tinha um processo contra ele. Por conta do vídeo, esse processo foi... Ele deixou de ser réu e passou a ser vítima. Mas ainda existe um número de processos em que o Shao An é réu. E aí teve o júri, não vou falar o final do júri, mas só o que a mãe queria era, ah, isso vai ser o arquivamento, eu quero que seja o arquivamento do caso do meu filho, se esse policial for condenado, tem chance de arquivar o caso do meu filho, porque ele quer ter um nome limpo, é só isso que o Shao An quer. No dia que teve o júri, ele não ficou nem até o final para ver o que ia acontecer. Eles são evangélicos, tem muita maioria evangélica, nós preferimos as favelas do Rio, então também tem essa questão de que as igrejas evangélicas falam que você só pode viver o luto por 30 dias, e às vezes algumas mães não vão para a luta porque a igreja não acha que é a vontade divina. O Shao An é muito... Mas não é exatamente isso, é porque o Shao An quer se livrar disso, essa história ele quer. Ele viu o filme uma vez, quando veio a imagem do tio, ele saiu correndo, começou a passar mal, eu fiquei desesperada, me sentindo mal, falei, ai meu Deus, estou fazendo ele reviver isso tudo. Ele viu o filme uma vez, mas não quer ver mais, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar, porque o pessoal da igreja dele ficou na porta da delegacia orando até ele ser solto. Ele quer passar na igreja dele, então acho que a gente vai armar uma exibição na igreja, isso vai ser intenso. Por outro lado, a família do Alain, que morreu, botou a cara na mídia, participou de relatórios da Anistia Internacional, e depois eles se mudaram do Rio, eles voltaram para Paraíba, porque eu acho que morar ali na Palmeirinha para eles não fazia mais sentido. Então, muitas famílias se mudam de onde elas moraram, isso acontece. Você falou do medo dos operadores em relação aos policiais. É o cúmulo, pensar nisso, porque quem tem que fazer o controle externo da atividade policial é o Ministério Público e a Justiça, principalmente o Ministério Público. Eu vou contar um caso de um mototaxista que foi morto no Morro da Coroa, e aí custou muito para essa denúncia sair, muito, o menino levou quatro tiros nas pernas, ficou pedindo socorro vivo, depois o Bop chegou e deu mais três tiros no rapaz, o mototaxista. E aí, nessa operação, teve um sujeito com envolvimento no tráfico que foi morto e um outro que foi preso. E aí, nesse combo, o caminho natural das coisas era que a morte desse menino fosse legitimada, porque, olha, teve um preso que era envolvido, teve um envolvido que morreu, bandidos, ele estava em uma localidade de tráfico de drogas. Mas aí, por conta do ativismo, aí teve a denúncia. E eu estava, nesse momento, fazendo pesquisa para o filme dentro das varas. E o que eu fiquei sabendo, que rolou de pressão para que o juiz não aceitasse essa denúncia, foi policial do Bop bater na porta do juiz, pedindo, foi juiz, magistrado, colega do juiz, falando, não, veja, receba, receba este tenente do Bop, ele foi promovido, a capitão, ele é muito importante, porque ele é central no Bop para fazer operações. É assim que o Bop funciona. Então, ele realiza bem as ações do Bop, operacionais. Então, houve muita pressão interna, inacreditável. Pessoas pedindo agenda e conseguiram sensibilizar o promotor da vara. Quando foi feita a audiência, o promotor parecia que estava duvidando da viúva do morto. Falava, mas como é que você... Perguntou para a viúva. Como é que você explica que teve um bandido preso e um bandido morto? A viúva do menino que foi assassinado pela polícia com sete tiros. Então, assim, as pressões sensibilizaram uma parte ali do... Existe isso. Não é por medo, aí é que está, não é por medo, é por postura política. Eu fui... O Ministério Público do Rio de Janeiro é uma coisa complicada, gente. Eu fui em um debate público oficial do Ministério Público em que uma promotora fascista, ela que fala do... Ela fala da bandidolatria das pessoas que enaltecem os bandidos e democídio, que é o assassinato de pessoas inocentes em crimes da violência urbana. Esse pessoal... E aí chamaram o delegado para dizer que a auto de resistência não era homicídio. Eu tenho gravado isso. E a plateia aplaudiu, e tinha juízes, e tinha promotores. E o delegado falava a auto de resistência não é homicídio. O policial tem que ter segurança para trabalhar na rua. E todo mundo... Bravo! Então, assim, não é medo, não. Eles corroboram. Eles acreditam. Eles fomentam. Eles estão juntos. O que mais? Acho que agora eu vou passar... Movimentos sociais. Alguém perguntou sobre movimentos sociais que a gente indica. Então, eu vou deixar aqui uns panfletos. São um pouco antigos, que são no final do ano passado, da campanha contra o caveirão. Caveirão não. Favelas pela vida. Contra as operações. É uma campanha que vários movimentos sociais de favelas fazem, tentando evitar o uso do caveirão aéreo, do caveirão terrestre. Eu sugiro que vocês entrem na página da rede de comunidades e movimentos contra a violência, da campanha contra o caveirão. Mães de Manguinhos, Mães da Baixada, Mães de Maio. E coletivos de mídia e ativismo muito bacanas no Rio. Coletivo Papo Reto, do Complexo do Alemão, Maré Vive, lá da área da Maré. Tem uma galera muito boa fazendo cotidianamente um ativismo lindo de acompanhar. Depois, se vocês quiserem, vem aqui que eu anoto direitinho para vocês. Vou deixar aqui também para vocês conhecerem o panfleto da campanha Caveirão não. São vários movimentos sociais juntos que lançaram essa campanha no desespero das operações, da exacerbação das operações no Rio. Anfíbio. O que é o anfíbio? Ah, o anfíbio são aqueles do Exército das Forças Armadas, é aquele mega blindado, que são os anfíbios. É um negócio de uma parada de guerra. É um super caveirão. Anda na terra e anda no... Ele passa por cima da água também. Ele é anfíbio porque ele consegue... Claro, ele não vai submerso, mas ele passa por cima da... Ele passa pela água, se tiver que passar. Desculpa, gente, eu precisei sair. Falam que a gente tem que tomar dois litros de água por dia, mas acho que não no dia da palestra. Desculpa. Então, o racismo é uma questão complexa. E daí, olha, a concentração de renda. A violência e o racismo são as matrizes, são os que formam a nossa sociedade brasileira. Se a gente olhar na nossa história, como são tratados todos os movimentos contra-hegemônico, todas as pessoas que questionam o status quo com muita violência. Todas as políticas que foram feitas e, até hoje, como a gente vê o comportamento das nossas elites de concentrar renda, de concentrar poder, um processo que é histórico, a gente vê como um processo formativo. E de entender o racismo como mecanismos de impedir o acesso, de dificultar, de discriminar, que é feito o deus da escravidão até hoje, a gente entende como raízes da nossa história. E daí, eu gosto de falar de racismo estrutural, entendendo o racismo como parte das estruturas da nossa sociedade, que, através de processos que vão se reatualizando, ele se perpetua. E daí, a gente ultrapassa essa questão de olhar para o racismo só na questão do comportamento, de práticas miúdas, mas que falam de processos muito maiores. Então, o racismo estrutural que se transpõe para o racismo institucional que a gente vê nas instituições. Por exemplo, a polícia é uma instituição de Estado. E ela reatualiza o racismo. Por exemplo, quando você vai escolher quem você vai dar batido ou não, quem você vai assassinar ou não. Então, entende que vai além do comportamento discriminatório do policial, que ele faz parte de uma estrutura que legitime, entende que você tem um inimigo. E esse inimigo é o negro, que tem um marginal, e está no imaginário que esse marginal é o negro. Então, esse policial vai estar reproduzindo uma prática estrutural e institucional que é racista. E daí, esse policial também pode ser negro, porque, como policial, ele não é só ele. Ele representa o Estado. E se o Estado é racista, porque o Estado fez políticas racistas e tem pouquíssimas medidas para reverter esse processo. Então, não dá para falar que o policial em si, ele é só um racista e o polé negro está fazendo o racismo reverso. Ele representa uma instituição que é racista. E daí, a gente olha de novo para os nossos processos de formação, que, no geral, tem as pessoas não negras como inferiores, subrepresentadas. A gente está num momento de melhoria. Mas como é historicamente retratada a história do povo negro? Qual é a visibilidade que as pessoas negras têm até hoje? A gente teve uma protagonista só negra numa novela, por exemplo. Como isso entra no imaginário? Também de você não se reconhecer como negro, porque, às vezes, ser negro está associado com algo ruim. Então, daí pode explicar um pouco porque, lá na década de 90, tinham 120 denominações quando as pessoas eram perguntadas com relação à sua cor. Talvez explique também, porque esses dados que eu trouxe são do IBGE para falar da classificação da população. Talvez, São Paulo, a gente olhe, a gente veja um percentual maior de negros e negras. Talvez 37% possa representar isso também. mas, quando eu trouxe na pesquisa, era para dar força para o argumento, olha, segundo o IBGE, a população negra nem é a maioria da cidade. E por que era a maioria nas periferias? Era um pouco para trazer esse contraponto. E daí, eu olho também com muita esperança, porque os movimentos sociais negros, que é um leque de diversas instituições, como eu já falei, ajudaram a trazer visibilidade para essa questão, a construir uma referência positiva do que é ser negro. A lei, por exemplo, 10.639, que ainda tem muitos avanços, mas fala da história do negro e da história de África no ensino, é para também trazer outros referenciais e para que a gente possa também construir outras narrativas. narrativas. Nesse processo de construção de narrativas, eu acredito que é importante a gente criar mais ponks do que abismos. Então, estar aqui, dialogar, vocês pediram, esqueci o nome do moço que pediu para trazer alguns nomes de movimentos, poxa, tem mais de 300, eu posso falar alguns que eu tenho mais contato, tem o Guilherdez, Instituto da Mulher Negra, tem o MNU, Movimento Negro Unificado, Ao Negro, a Rede Quilombação, o Coletivo Alma Preta, as Blogueiras Negras, que também dão visibilidade, as Mães de Maio, são o Coletivo Negro, Ao Negro, sem diversos grupos que estão se mobilizando e tentando dar visibilidade para a questão. É um campo polêmico, é heterogêneo, a gente não tem um, como posso dizer, o discurso único, eu acho que é que existe racismo no país e tem que ter feito medidas para que tenha um processo de reversão, mas as estratégias de luta são variadas, e as pessoas acabam respondendo um pouco da forma como elas são afetadas também. Essa questão do colorismo, não tenho muito acúmulo nessa discussão, acompanho um pouco, mas não me sinto confortável às vezes para trazer uma posição, mas para falar que são diferentes estratégias. Eu escolho outras, mas eu compreendo as pessoas que utilizam dessas. Eu entendo que o racismo no Brasil, diferente dos Estados Unidos, é um racismo muito relacionado com a marca, do que com a origem. Então, a gente sabe quanto mais negra a pessoa, mais processos discriminatórios ela pode sofrer. Mas, quando a gente fala de afrodescendente, da gente se mobilizar em lutas para dar visibilidade para a questão, eu acho também que é estratégico a gente falar de afrodescendentes para a gente ter maiores estratégias de luta, mas reconhecendo que tem essa particularidade quando a gente fala de racismo no Brasil. Quero agradecer a oportunidade, essa manhã de troca, uma honra compor a mesa com vocês, Daniela, Natasha, e com todo esse grupo. E isso também é uma estratégia de luta. A gente está aqui, está conversando, enfim, sou grata. É uma oportunidade de honrar essas mortes, honrar os meus ancestrais. Obrigada. Como eu sou uma militante branca, muitos brancos levantam essa questão do racismo reverso. E eu aprendi com os moradores negros de favelas e as mulheres negras que estão na luta de que a gente tem que admitir o nosso lugar de privilégio. Eu sou branca, classe média, estudei em uma escola particular, fiz uma universidade particular, minhas filhas vão para a escola sem estar na linha de tiro. Eu posso estar aqui falando com vocês. Tanta gente que tem mais coisas para falar do que eu que não podem estar nesse lugar de fala. Então, a gente tem que admitir o nosso lugar de privilégio e pensar o que a gente vai fazer com ele. Se a gente vai usá-lo em prol da luta dos negros ou se a gente vai viver a nossa vidinha, fazendo o nosso trabalhinho, ganhando o nosso dinheirinho, passando o fim de semana com a família, claro, a gente também pode fazer isso, mas o que a gente precisa é sensibilizar as pessoas. Existe, sim, privilégio. E caminhar junto com essas pessoas é admitir que eu sou uma privilegiada, mas aí, com quem você está e quem você está fortalecendo, que discurso você quer fortalecer. Isso que a gente precisa pensar. Obrigada, mais uma vez. Vamos liberar para o almoço. Está aberta a temporada de tietagem aqui com as palestrantes ao ladinho do palco. 14 horas. Hoje de manhã, vocês viram como está a entrada aqui na Câmara. Nós tentamos intervir de alguma forma, mas não foi possível e a abertura só se deu às nove, o que nos atrasou. O motivo do atraso foi a demora para liberar a entrada de vocês. Então, se a gente puder chegar a uns 15 minutos, 10 minutos antes das 14, a gente consegue antecipar mais e aí o final não fica tão prejudicado. tá bom? Obrigada, gente. Até 14 horas. Até a gente.